Vamos lá galera, continuando aqui nossas questões do exame de insuficiência, certo? Vamos lá, você já sabe que nós não vamos ficar lendo toda a questão, nós vamos direto ao ponto. Então vamos lá, a pergunta está sempre um pouco acima das opções, então vamos lá. A pergunta aqui é essa, em relação às bases de mensuração utilizadas, é correto afirmar que a mensuração pelo, aí tem lá, custo histórico, valor realizável e valor justo. O custo histórico implica no registro dos ativos pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que entregues para adquirir-os na data da aquisição. Perfeito, custo histórico implica no registro dos ativos pelos valores pagos. Imagina se você comprou um estoque de 10 mil reais, você vai lançar o que? 10 mil reais? Ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquirir-os na data de aquisição. Pronto, questão totalmente verdadeira. Você já lembrou isso na contabilidade? Com certeza, você só precisa ligar os fatos. Então, o custo histórico é registrar pelo valor pago ou a serem pagos, ou pelo valor justo. Acabou, eu não vou ler nem as demais. Ok? Eu não preciso, na prova, estar justificando o que não é, ou o que é. Na prova, não é hora de você ficar teorizando a questão. É, você achou, acabou. Ah, Charles, mas eu quero verificar que as outras estão erradas. Aí, é a sua opção. Então, você vai lá, letra B, letra C, e vai verificar por que ela está errada. Mas esse não é o meu intuito com você. Você precisa ir direto ao ponto. Ok? Grande abraço.